Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal. O filme que a parte da sessão da tarde é... As Branquelas. As Branquelas é de 2004, é um filme dos Estados Unidos. Eu sou muito fã desse filme. Eu sou muito fã dos dois autores, assisto muitos filmes desses dois autores. Marlon e Shaw O'Wiles, dois irmãos. Eu sou muito fã deles, dos trabalhos deles, vocês já assistiram o Pix? Eles também estão naquela série dupla do barulho, que é uma série muito boa deles. Marlon e Shaw O'Wiles, dois são muito fãs. As Branquelas é um filme de comédia. As Branquelas teve um orçamento de 37 milhões. Foram gastos para fazer o filme As Branquelas, 37 milhões. E o filme arrecadou 113 milhões. O nome original, em inglês, do filme é Winters Critics. O nome do filme no país de Portugal é Loiras à Força. É o nome do filme no país de Portugal. Esse filme tem uma crítica no site Rotomatoy. Esse site crítica só de apenas 15%. As Branquelas, eu gosto, sou muito fã do filme As Branquelas. Eu assisti vários filmes dos dois irmãos, Shaw e Marlon. Até a próxima. Tem que ser fã, fã de As Branquelas. Tchau. Marlon e o Anjos estão na série da Netflix. Quem é muito fã do autor Marlon, está na Netflix. Uma série que eu assisti muito, muito massa. Tchau. Marlon e o Anjos estão na série da Netflix.